Só falta beijar os teus pés Já fiz tudo o que pude pra não te perder Parece que o seu prazer é me fazer sofrer Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo e errado Mó apaixonando por você, mulher Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo e errado Mó apaixonando por você, mulher Sei que estou errado em querer-te tanto Tento te evitar, não acho saída Desesperado e apaixonado, me entrego a bebida Não tenho força para tirar você da minha vida Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo e errado Mó apaixonando por você, mulher Você me pisa e me rejeita Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo e errado Mó apaixonando por você, mulher Minha me rejeita Mó apaixonando por você, mulher Você me pisa e me rejeita Briga comigo e diz que não me quer